Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer o evento sazonal? Antes da gente começar já vou fazer meu overclock aqui, brabíssimo. Beleza, deixa eu ver o que tem no Super 7 aqui pra nós. Ah, beleza, hoje tem a Ferrari Califórnia T, o Jaguar excelente pra você ganhar dinheiro no leilão. Quer ganhar dinheiro? É o evento sazonal. A gente tem aqui a Ferrari SF90 que a gente vai pegar hoje. Quem ficou com preguiça de fazer o último evento sazonal se lascou, porque nós vamos levar a braba hoje. Vamos ver a loja do Fosentão. Ó, ixi, uai, hoje o bagulho tá louco, uai. Tem um Trueno aqui, uai. É só carro raro hoje. Vamos ver aqui o que tem de fácil aqui pra gente fazer. Vamos começar esse radar de velocidade? A gente tem que passar aqui com o Mitsubishi Classe B. Tem que pegar a distância, né? Esse aqui eu vou compartilhar a tunagem dele específica pra fazer isso aqui, tá? Eu vou colocar o nome dela de radar. Esse aqui, gente, é o Mitsubishi Lancer 2006, tá? Vamos ver o próximo aqui, gente. Nossa, olha esse Porsche aqui. Vamos fazer se é uma área de velocidade, né? Essa área de velocidade aqui a gente tem que passar com um Porsche Classe A a 119 km por hora, hein? Vamos lá, vamos lá. Ih, era 119, né? Nossa, deu bom ainda? Esse aqui é o Porsche Cayman, gente, 2015, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer essa desbravadora aqui. Tem que ser com Volkswagen Classe B. Eu tenho. Bora, Golfão! Chama! Freia, freia! E aí? Deixa eu explicar de novo aqui, ó. Na hora que você chegar aqui, ó, nessa porta dessa casa aqui, ó, você começa a frear pra entrar aqui, ó. Pra você entrar aqui, ó. Entendeu? Porque se você bater aqui, acabou. Vamos ver o próximo aqui, ó. Vamos fazer... Essa corrida de cross aqui, vai. Classe B, fora de estrada. Vamos lá. Bora entrar no evento de cross. Vamos lá. Tá compartilhado aí, viu, gente? Esse Ford aqui, ó. Tem uma que tem mais aceleração. É a tunagem mais nova. Vamos lá, vamos lá. É que a última corrida, eu fiz ela calado. Fiz a corrida totalmente calada. É porque o overclock bateu. Bateu o efeito de concentração. Fiquei só olhando pra pista e correndo. Vamos lá. Meu Deus, meu Deus. Hoje o menino escreveu pra mim lá no Twitter, Muka. Eu gostei do trem, já comprei, foi mais duas. Comprou mais duas, velho. Maria. Eu vou comprar a minha na semana que vem, que o meu ainda tem, deve durar uns 15 dias ainda. O bom é que o trem dura, né? Esse mês eu não comprei nenhum energético, nenhum. Nem sinto falta mais. Bora. Vire, vire, vire. Vire, vire. O que é isso, Felipe? Pera aí, viu, Rodrigo? Sem vergonha. Tem que ficar de olho nesse chat. Tem que ficar de olho nesse chat. Pera aí, pera aí. Pera aí que agora eu leio aí. É uma mão no controle, a outra no capricho. Bora. Só no drift aqui, velho. Esse carro aqui, eu aumentei a aceleração, coloquei 290. A outra tava com mais de 300 km por hora. Não tem pista pra correr a 300 km por hora com esse carro, não. Só se não é pegar uma baixada, né? Pegar uma baixada. Até as corridas de cross do Horizon são boas, né? São excelentes. Bora, bora, bora. Última. Ah, não. Já acabou a volta. Não, tem hora que eu fico calado aqui. Meu Deus do céu, velho. Vamos ver o próximo aqui, ó. Agora é corrida de rua. Deve ser classe B também, né? Ah, S1, ainda bem. Vamos lá. É, Bruno. Olha o link da Overclock aí, mas você usa meu cupom, tá? Pra você ter o desconto. É só colocar FRFMUCA10. Bora entrar no evento. É só GTR, né? Tem esse GTR aqui que tá full manobra. E quem tem unismo, pode ir de nismo, que vai dar bom também. Bora lá, GTR. Olha a cara do bicho. Olhando pra você, naquela brabeza. Parece que tomou três copos de Overclock o bicho. Ah, Maria. Vai parar o carro aí, filho? Você ia estacionar o carro ali, é? Pelo amor de Deus. O cara fez um brake test ali, velho. Fez igual o Verstappen, né? Fez igual o Verstappen fez no Hamilton, né? O engenheiro falou que foi de propósito aquilo lá, viu? O próprio engenheiro da Red Bull. Bora. Bora, bora. Bora, general. Ixi. Meu Deus. Eu acho que eu passei do limite ali, velho. Solta o Nitro aí, solta o Nitro. Ih, vai dar tempo não. Vai, vai. Rapaz, bora. Bora, GTR. Não sei fazer drift, não sei. Fui tentar aqui. Não deu não, não deu não. Não deu não. Não, esse aí não foi drift, não. Foi cavalo de pau, esse aí. Foi cavalo de pau. Foi cavalo de pau. Faz graça. Faz graça. Para de graça, rapaz. O GTR ali já voltou, foi de lado. Ixi, marinha. Eita. Vamos ver o próximo aqui. Ah, tem um desafio de tirar foto aqui, ó. Como é que é? Fotografe qualquer carro cult. É lá nas pirâmides de Tutankhamun. Elas ficam aqui, ó. É ali, ó. A pirâmide de Tutankhamun aqui, ó. A pirâmide aqui, ó. Aí, ó. Esse é a Easy, né? Vamos ver o próximo aqui. O que que é? Peraí, tá Easy aqui o negócio. Ó, vamos fazer esse Event Lab aqui, ó. Nossa, olha o tamanho dessa corrida. Bora entrar aí. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Ah, é vale tudo? Cara, ô, quem tem a DLC, eu tenho esse carro aqui de cross country, ó. Tem os Bronco, tem o Jeep. Cadê minha Lola? Tem o Lola. Ah, eu vou de Lola. Eu vou com a minha Lola. O que que é o nome do carro, véi? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, eu acho que isso aqui é uma... É... Deve ser um... É uma Golias. Olha a ideia, olha a ideia. Ih, o ZoyGamer vai gostar disso aqui. Já vi que o Olho Gamer... Olho Gamer vai gostar disso aqui, véi. O Globo Ocular. Que diabo é isso, moço? Mano, é melhor ir de Lola, tá? Não tem reta pro meu carro. E cadê a galera pra correr comigo aqui? Obrigado, meu considerado. Muito obrigado, Voo. Ih, rapaz. Voltei. Beleza. Ih, velho. Esse carro aqui é muito brabo pra essa pista. Agora, General. Nossa, tem curva, cara. Nossa, esse carro aqui acelera, véi. Mas ele pula igual um canguru. Olha isso. Bora. Agora vai, agora vai, agora vai. Eles não colocaram mais jogadores aqui, né? Porque não dá. Não dá nem pra colocar boot nessa pista aqui. Por causa do tamanho dela. Bora. Olha a estradinha. Eita, lasqueira aqui. Ah, tá na metade da pista já. Praticamente. Nossa, eu deveria ter pego o Lola, velho. Ele é mais grudado. Esse carro aqui é pra cross. Ainda bem que eu não perdi o cheque ainda. Ainda bem que eu não perdi o cheque ainda. Bora, 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 bora. O Xbox tá cuspindo fogo, hein? Uma coisa que eu percebi. O Series S, ele esquenta mais que o Play 5. Não sei por... Acho que é porque o Forza Rorais é mundo aberto, né, velho? E o Gran Turismo é só circuito, né? Aí é mais de boa. É que nem o Forza Motorsport. Quando eu jogo ele, o Series S nem esquenta. Bora. Agora pra carregar esse mundo aberto aqui enquanto você tá correndo. Aí o bichão, né? Não vou perder o cheque aqui, velho. Não vou perder. Eu gostei dessa pista aqui, mano. Gostei. O único problema dela é que não dá pra colocar jogador pra correr junto aqui, né? Vai cair todo mundo da sala. Eu acho que agora eu tô começando a entender porque tem pista que cai jogador da sala, né? Dependendo do tamanho, pra carregar na plataforma que a pessoa joga, né? Não dá e vai e cai. Epa, 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 epa! Eu vou pra onde agora? 80%. Essa aqui é menos chata do que a outra, né? A do último evento sazonal. Nossa, que pista chata, velho. Bora. Agora eu perdi. Não perdi nada. Meu Deus. Mano. Tá um cabrito essa BMW aqui, velho. Um cabrito. Parece que eu tô... Tô andando no cabrito. Simulador de cabrito. Tem aquele simulador de bode, né? Esse aqui é um cabrito. Bora. Engraçado que essa BMW é top na corrida de cross. Nossa, não é correu pra ganhar essa bomba aí? Ó, já ganhamos aqui a ferra. Vamos fazer a prova, a corrida online agora? É, beleza. Ah, tem o Subaru aqui, velho. E tem o Lancer. Qual que é melhor? Eu vou testar o Lancer primeiro. Você tem que deletar. Se você tá com muita tunagem, é porque você baixou um monte de tunagem. É por isso que eu sempre deleto uma tunagem antiga quando eu faço uma nova. Só que pra você deletar as suas tunagens, você tem que baixar elas, tá? Não, não, não. Ô, meu Deus do céu, eu sou de sua equipe, cara. Pelo amor de Deus, me ajude. Nossa, os caras... Mano, esse carro aqui, essa versão que eu fiz aqui, ela tá sem final porque eu fiz o radar com ela. Lembrei agora. Aí tem a outra tunagem que tem mais sinal. Tem que pegar a outra. Nossa, eu fiquei com medo da galera me matar. Tem que pegar a outra versão, velho. Vamos ver se essa aqui dá conta, né? E eu tô sem a trava? Aí você já viu, né? Aí tem que ficar veaco, né? Tem que pegar a outra versão que tem mais sinal. Essa aqui não tem, não. E a pista é grande, ó. Complicou. Nossa, aqui no assalto que ele não vira. Aqui que ele não vira. Pelo menos isso o Forza fez direito, né? A diferença de... De pista, né? Agora aqui ele já anda melhor. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Bora, 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 bora. Evento sazonal tá fácil, hein? Pela quantidade de coisa que tem pra ganhar, né? A maioria dos carros são raros. Só aquele Mini Cooper de Rally que é bomba, né? O resto é só carro bom. Período de Rally deve andar melhor, né? Vamos fazer o Forza Tom. Obtém e dirijo um Ford F-150 Raptor. Obtivemos a Raptor. Obtivemos a Raptor. O próximo agora é pra gente vencer um evento, né? De corrida de Cross Country. Não falou qual é a pista específica, né? Pega um circuito de Cross Country e coloca uma volta só, beleza? Esse aqui é pequeno, ó. Bora entrar aqui, ó. Solo, Event Lab, a categoria do carro, a classe dele, classe A. Vem aqui nas configurações. Coloca turista, o nível de dificuldade. Coloca uma volta só e bota aqui. Publica. Bora. Deixa eu ver como é que tá a tunagem dele aqui antes de compartilhá-la. Tá boa. Tá boa, tá boa. Ah, é pra cá. Eu tô olhando o bicho. Ele achei que era checkpoint. Meu Deus. E o cego, men. Bora. Vamos, vamos. 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 Pronto. Pronto. Eu vou compartilhar a tunagem. Tá boa. Tá aprovado. Aproved. Qual é o próximo agora aqui, ó? Valeu lá, hein? Ganhei nove estrelas de desbravador. Nove? Tem um desbravador aqui, ó. Fica lá perto. Aqui, ó. Esse desbravador aqui é bem fácil. Vamos lá. Eita, aquilo lá. Que diabos é isso, menino? Correza. Eita, lasqueira. Bora. Pronto. É só fazer três vezes. Menos de vinte segundos, você ganha três estrelas e completa. Agora é o quê? Ganhe quinhentos mil de pontuação de habilidades com o carro. É só ficar aqui no meio aqui, quebrando cactos e plantas e pulando e fazendo loucuras. Pronto. Consegui. Ó, vamos ver se a gente consegue entrar no Horizon Arcade. Consegue. Vamos lá. O Lola tá compartilhado a tunagem, viu, gente? Quem for fazer o Horizon Arcade. Tem que ficar fazendo várias vezes? Eu concluí. Aqui, ó. Muito fácil. E só carro top. Isso aqui é o lugar pra você ganhar o dinheiro. Comprou o Overclock? Me marca lá no Instagram, beleza? Não vai se arrepender. Terminamos aqui o evento sazonal. Show de bola. Pegamos os carros top aqui pra vender. E aí